É oficial, aval é de jogo exclusivo do Xbox com nova data de lançamento. E mais galera, novidades sobre o jogo exclusivo Tower Bonnie. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadingXS galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu tenho notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É meus amigos, aval é de foi realmente adiado, os rumores eram verdade. O jogo vai ter uma nova data de lançamento, eu estou trazendo aqui detalhes para vocês. Já é oficial pela Microsoft galera, isso mesmo. E mais galera, o jogo exclusivo Tower Bonnie do Xbox tem aí novidades para os seus jogadores que estão ansiosos para o lançamento desse jogo. Galera, eu estou trazendo aqui essas duas informações para vocês, então já aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui e também se torne membro do canal, que assim você ajuda a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui a primeira matéria que fala sobre a vaula de seu adiamento. Vamos lá, é oficial, a vaula de recebe nova data de lançamento, vamos ver isso aqui. Os rumores foram confirmados dessa vez e o próximo jogo da Obsidian, a vaula de foi oficialmente adiado e recebe nova data de lançamento, 18 de fevereiro de 2025. Na verdade, só tínhamos uma janela de lançamento para 2024, apesar da Obsidian ter vazado que a data seria 12 de novembro, mas foi apagada na época, ficando sem data. No mais, aparentemente, o adiamento de Stalker 2 para novembro, a Microsoft preferiu lançar a vaula de no início de 2025 para também não entrar em conflito com o Indiana Jones e o Grande Círculo. Bem, galera, o Xbox vai lançar muito jogo esse ano. Se ele lançasse a vaula de com essa data de lançamentos aí tudo apertada, a vaula de ia ficar ofuscado. Então, está muito certo a Microsoft ter mudado a data de lançamento. Bem, muitos jogos chegando. Como tal, estamos transferindo a vaula de para dia 18 de fevereiro de 2025, diz o comunicado oficial da Microsoft, para dar aos jogadores algum espaço para respirar. Fique ligado para saber mais sobre os nossos jogos da Activision, da Blizzard, da Beteja, e do Xbox Game Studios, na Game.com, incluindo nossa transmissão ao vivo no dia 23 de agosto para dar uma olhada em Avalade. Pois é, vai ter mais coisas sobre Avalade aí no evento, galera. Então, está aí, galera. O jogo foi adiado por causa disso. É muito jogo sendo lançado. E a Microsoft fez bem em fazer isso, porque senão ia ofuscar o jogo, né? Porque muita gente vai querer jogar. A gente vai jogar a Nintendo Jones e outros jogos que vão estar nessa janela de lançamento e vai ofuscar o jogo. Bem, eu acho, galera, que dá tempo de esperar, né? Porque é tanto jogo. Vocês vão jogar esses jogos. Vão se divertir. Quando vocês verem, já chegou fevereiro. E vamos aproveitar a Valdi. Pois é. Vocês têm noção de quantos jogos é? Bem, está aí a imagem do Xbox, galera. Está mostrando aí todos os jogos que vão ser lançados. Olha só. War of Craft, Age of Mythology, I don't told the story, Diablo 4 com a sua expansão, Call of Duty Black Ops 6, Fly Simulator 2004, Indiana Jones e o Grande Círculo, Shattered Space e a expansão de Starfield, Tower of Bones, Avalade, Soul of Ignite, Doom, The Dark Ages, Fable e muito mais. Bem, isso é só do Xbox Game Studios. Temos aí jogos de terceiros que também vão ser lançados no Game Pass que já foram confirmados. Galera, é muito jogo! Tem noção? É muito jogo para ser lançado no Xbox. E esses jogos, tudo vem no Day One, no Game Pass. Mas, você vai ter tempo de jogar isso tudo? Vamos ter que arrumar um tempinho para jogar, né? Então, depois que vocês jogarem tudo isso que é de sua preferência, Avalade vai estar sendo lançado em fevereiro. E o tempo vai passar muito rápido, porque é tanto jogo para jogar. E quando você for ver, já está aí a data de lançamento de Avalade. Pois é, já confirmada pela Microsoft. Bem, a Microsoft posta uma imagem com todos os lançamentos para realmente provar que é para evitar um conflito de jogos sendo lançados, né? Com datas muito próximas. É muita coisa chegando nos próximos meses. Realmente, sejam de estudos próprios do Xbox ou de terceiros, como eu falei. Certamente, saberemos mais sobre o evento do Xbox Gamescom 2024 e o Windows Club, que é o site que eu trago a notícia aqui para vocês. E eu estarei aí conferindo cada detalhe desse evento aqui para vocês. Beleza, galera? Então, está aí. Avalade, galera, com nova data de lançamento. Eu já ia falar Tower Balling, né? Porque está aí a Microsoft com muito jogo para ser lançado, o Xbox. E realmente, a Microsoft fez muito bem em mudar a data de lançamento para ficar mais organizadinho, dar tempo de jogador respirar, se recuperar dos jogos que ele jogou para poder entrar no mundo de Avalade. Pois é, bem, galera, eu falei em Tower Balling e já vou falar nele agora, porque Tower Balling está aqui na ponta da minha língua. Vamos lá. Tower Balling, o jogo exclusivo do Xbox, galera, está trazendo novidades. E eu estou falando aqui para vocês agora. Vamos lá. Tower Balling, exclusivo do Xbox, dá novidades com informações e algumas imagens. Vamos ver isso aqui, galera. Enquanto parte da comunidade do Xbox continua esperando pacientemente por um anúncio próximo a data de lançamento de Tower Balling, A Stoic está de volta hoje para discutir as sinfonias que podem existir entre as diferentes armas e classes presentes em seu próximo jogo, todas ilustradas por algumas novas imagens. Vamos ver isso aqui, galera. Tower Balling é um RPG de ação de rolagem lateral que colocam em combate em equipe no centro da sua jogabilidade. Mergulhando em seu rico universo de fantasia, os jogadores enfrentarão inimigos e caçarão tesouros, ao mesmo tempo em que desfrutam de uma variedade de armas acessíveis e divertidas de usar. Seja com amigos ou estranhos, a cooperação entre diferentes armas tornará a experiência de jogo memorável. O diretor do jogo, Daniel McLaren, e o designer-chefe de combate, Isaac Torres, destacam a importância dessa sinergia única entre armas. Então está aí, galera. Detalhes de Tower Balling. Bem, o Crowell Balling postou essa mensagem aí no seu Twitter e as imagens aí abaixo que eu vou mostrar ampliada para vocês. Está aí, ó. As imagens bem ampliadinhas. São imagens bonitas, galera. Eu gostei muito do visual do jogo. Eu gosto de jogar com visual assim. Eu me divirto com o jogo assim. Bem, vamos lá. Desde o início, os jogadores poderão escolher entre quatro classes distintas. O Sentinela, Espada e Escudo. O Shadow Striker, Adagas Duplas. O Pyroclast Club e o Rock Breaker, Manoplas. Cada um oferece um estilo de jogo diferente, seja uma mistura de defesa e ataque, ataques rápidos, evasivos, ataques pesados, mais lentos ou combos corpo a corpo, meticulosos. O jogo pretende ser acessível a todos com combate intuitivo e fácil de aprender. Ao mesmo tempo em que oferece profundidade que mantém o interesse dos jogadores mais experientes também. Pô, legal, né? Um dos aspectos mais emocionantes de Tower Bone é a capacidade de criar novos estilos de jogo em equipe. As combinações de ataque e habilidades de cada jogador permitem ações espetaculares. Por exemplo, um jogador usando manoplas pode carregar um golpe poderoso, enquanto outro com espada e escudo pode atordoar o inimigo, criando uma oportunidade para ataques coordenados. Esse tipo de interação reforça o aspecto cooperativo de jogos, permitindo que todos os jogadores brilhem, seja por meio de colaboração, planejadas ou furtuitas. Bem, galera, então tá aí. Eu tô gaguejando, galera. Eu tô gaguejando. Porque eu tô nervoso de tanto jogo que vai ser lançado no Xbox. Tô nervoso. Bem, vamos lá. Apesar dessa abordagem acessível, Tower Bone também oferece desafios assustadores, exigindo decisões estratégicas para superar espetáculos mais difíceis. Cada arma tem seus pontos fortes e fracos, desafiando os jogadores a encontrar maneiras de maximizar suas habilidades e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos. Isaac Torres explica que sempre existem opções para administrar o perigo, oferecendo, assim, grande liberdade na forma de como você joga e aborda o combate. Agora eu li sem gagueja. Sem gaguejar. Vamos lá. Tower Bone está disponível ainda este ano, tá? No Xbox Series X e S e PC. Ele integrará ao Xbox Game Pass e PC Game Pass no lançamento, já que o Xbox explica o título por meio de sua filial Xbox Game Studios Publishing. Então tá aí, galera. Tower Bone está previsto para ser lançado este ano. Ainda não tem data, mas tá nessa janela de lançamento deste ano. Bem, vale destacar que a produção assinada por Stoic poderá ser jogada na Gamescom. E que o Xbox terá notícias do jogo ao vivo no dia 22 de agosto. Olha aí. Então, dia 22 de agosto, vamos ter uma notícia aí mais atualizada sobre Tower Bone. Bem, galera. Então tá aí mais um jogo exclusivo do Xbox previsto para ser lançado este ano. A Valve foi transferida para o ano que vem. Então é muito jogo vindo aí para o Xbox. E vamos aproveitar cada jogo que vai ser lançado o Day One no Game Pass. Porque a vantagem do Game Pass é isso. Esses jogos vindo do Day One. Beleza, galera? Então tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí a sua opinião sobre essa matéria. Essas duas matérias. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão aqui. E também se torne meu canal. Que você ajude o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E fui! 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 Obrigado.